Talvez eu não tenha sido sincero Espero com clareza me expressar Eu sei que em minha vida eu sempre me enganei Confesso sem hipocrisia ou te enganar Oh Deus, meu silêncio atrapalhou Sofri sem prazo com minha situação Eu resolvi abrir o jogo e te dizer Preciso reiniciar meu coração Pra falar a verdade estou vazio Não danço sua música faz tempo Assumo que não dá pra substituir Verdadeiramente sua presença em mim Eu abro mão de tudo pra te respirar Que sua presença vem em mim se eterniza Que o Senhor me veja como um exemplar Nunca desejei tanto te ouvir falar Fala comigo Senhor Talvez eu não tenha sido sincero Espero com clareza me expressar Eu sei que em minha vida eu sempre me enganei Confesso sem hipocrisia ou te enganar Oh Deus, meu silêncio atrapalhou Sofri sem prazo com minha situação Eu resolvi abrir o jogo e te dizer Preciso reiniciar meu coração Pra falar a verdade estou vazio Não danço sua música faz tempo Assumo que não dá pra substituir Verdadeiramente sua presença em mim Eu abro mão de tudo pra te respirar Que sua presença vem e se eterniza Que o Senhor me veja como um exemplar Nunca desejei tanto te ouvir Eu preciso voltar a te ouvir Fala Senhor, fala Senhor Preciso tanto voltar a te ouvir Vem me restituir Pra falar a verdade estou vazio Não danço a música faz tempo Há solo que não dá pra substituir Verdadeiramente sua presença em mim Eu abro mão de tudo pra te respirar Que sua presença vem e se eterniza Que o Senhor me veja como um exemplar Nunca desejei tanto te ouvir Falar Ó amendment praendida M sodini действительно está É um desafio Falar Naattform A Mein É um desafio Obrigado.